Senhores e senhoras da assistência, eu acho que isso aqui é uma casa política e os fatos políticos do momento, naturalmente, tem que ser comentado, tem que ser avaliado pela população de Santo Antônio Jesus e, sobretudo, pela classe política do município de Santo Antônio. Eu quero falar sobre o decreto. A Prefeitura recentemente fez um decreto de contenção de despesa. A Prefeitura está apertada, a Prefeitura não está pagando aos seus fornecedores. A situação do município é uma situação delicada. O débito com o INSS, cada dia que passa, ele cresce assustadoramente. E o mais importante disso tudo, que eu quero dizer, vereador Berdan Cardoso, que eu fico muito tranquilo com isso, que eu estou com minha consciência tranquila, porque em momento nenhum eu votei favorável, dei autorização à Prefeitura Municipal, tomar 45 milhões de empréstimo e pagar quase um milhão e meio de juros por mês em relação a esse valor desse empréstimo. Então, senhores, e aí a prova cabal, a prova que o município não tem condições de tomar um empréstimo dessa natureza, está aí. O município não tem condições de pagar as suas contas. O município não tem condições de honrar os compromissos com os fornecedores. E aí, eu estou com minha consciência tranquila, porque eu entendia perfeitamente que esse projeto é bastante maléfico, esse projeto não é importante para o município de Santo Antônio Jesus, e hoje está a prova disso tudo aqui no município de Santo Antônio Jesus. Em relação aos fatos que o prefeito pediu a licença para se afastar do município a partir do dia 11, possivelmente, talvez, esse afastamento do prefeito no dia 11, possivelmente vereador Berdan, é para não prestigiar o evento do ex-prefeito Humberto Leite aqui, dia 11, aqui na Câmara do Vereador de Santo Antônio Jesus. É, justamente isso. Então, eu fico avaliando essa situação, e aí o próprio Humberto Leite, hoje, e deu uma entrevista, aí eu estava aqui, está nos blogs, e o Humberto falando, e o seu auxiliar direto da sua campanha também falando, que o município de Santo Antônio, que Humberto foi prefeito duas vezes, e que Humberto foi o único prefeito que não endividou o município de Santo Antônio Jesus. Eu quero dizer que ele realmente está correto quando ele falou que Humberto não endividou o município e não tomou empréstimo aqui nas instituições bancárias, financeiras, para o caixa do município de Santo Antônio Jesus. Mas ele falta com a verdade quando ele afirma que Humberto foi o único prefeito. Que o ex-prefeito Alvaro Veloso Bessa foi ser prefeito oito anos aqui em Santo Antônio Jesus, não tomou um centavo de empréstimo. Inclusive, na última gestão de Alvaro, foi pelo Partido Progressista. Alvaro ele estava afiliado ao PP e foi eleito prefeito de Santo Antônio Jesus. Não, eu estou falando Alvaro. Alvaro foi eleito pelo 25, que na época era o PFL de Ocicino Queiroz, e em 2000 foi eleito pelo PP quando houve aquele rompimento de Alvaro com o governo do Estado e aí ele rompeu com Paulo Souto na época e saiu do PFL e se filiou ao PP e foi candidato a prefeito. Então ele foi prefeito oito anos e não tomou um centavo de empréstimo no município de Santo Antônio Jesus. Veio o prefeito Alvaro, fez uma gestão magnífica aqui no município e não tomou nenhum centavo de empréstimo. Então, eu acho que essas colocações de Humberto em falar que não tomou empréstimo para o município de Santo Antônio Jesus, ele está plenamente correto. Porque eu fui vereador, nos dois mandatos que Humberto foi prefeito, ele não tomou nem um centavo de empréstimo. Mas ele não foi o único prefeito, porque Alvaro foi prefeito oito anos, não tomou um centavo de empréstimo e também Alvaro foi prefeito durante oito anos e não tomou nem um centavo de empréstimo, nem dividou o município de Santo Antônio Jesus. Então isso aí, ele precisa entender perfeitamente e Humberto precisa entender perfeitamente que o prefeito que está aí, está prefeito porque é ele, ele que permitiu, foi ele que emprestou a bandeira para o prefeito. Ou vendeu, não sei, eu não creio, eu prefiro achar que não vendeu, porque Humberto, eu acho que ele não tem essa linhagem. Mas eu peço dizer que ele abriu mão da bandeira e deu a bandeira para o prefeito que está aí ganhar as eleições com a bandeira azul, vermelho e branca, que é a bandeira do beija-flor. Então o que é que acontece? E diga-se de passagem que com todo o respeito ao vereador Chico de Dega, que militou muito tempo, que milita muito tempo com essa bandeira do beija-flor, como eu também militei muito tempo e defendi intransigentemente esse grupo político aqui no município de Santo Antônio Jesus. Até hoje o logomarca do vereador ele apitou saudade das coisas que não tirou até hoje. É, justamente isso, até hoje não tirei. Então, olha bem, eu sempre gostei da bandeira azul, vermelho e branco, sua Bahia e aqui em Santo Antônio Jesus, sempre eu fui, eu entrei na vida pública através do grupo do ex-prefeito Humberto e também do ex-prefeito Renato Machado. Então, eu quero dizer, vereador Chico, que vossa excelência, como eu na época que fui presidente da Câmara, eu fui presidente da Câmara, mas eu nunca exerci o comando político do grupo, porque eu nunca fui candidato a prefeito, porque eu nunca exerci o mandato de prefeito. Então o que que acontece? Eu acho que Humberto, ele realmente é quem representa as cores, quem representa a bandeira do beia-flor em Santo Antônio Jesus. E eu digo até isso que o prefeito, o próprio prefeito Genival Delino abriu mão disso, que eu lembro que eu estava com Luiz de Dega e com mais alguns amigos e no dia da posse do prefeito Genival Delino foi aquela maior confusão, porque retirou as cores no momento da sua posse, onde ele trouxe o verde para a bandeira, descaracterizando a bandeira do beia-flor. Isso aí, naturalmente, ele devolveu, ele devolveu, justamente isso, ele devolveu o bastão para quem realmente tem o direito que representa o grupo beia-flor. Agora, não Humberto vem dizer que ele foi o único prefeito que não endividou o município de Santo Antônio Jesus. Não, eu acho que mais que só que endividou o município de Santo Antônio Jesus, não, eu não lembro, eu lembro, o que eu estou lembrando é no momento do prefeito Genival Delino, que pediu 45 milhões de emprestados. O senhor, você me dá parte, vossa excelência? Você me dá parte? Excelência, pode falar, excelência. Senhor presidente, em nome dos colegas vereadores, imprensa falada, imprensa escrita, assistência, o senhor é um decano aqui dessa Câmara de Vereadores, um vereador de 30, 30, 8 mandatos, 7 mandatos, você tem várias experiências. Você diminuiu o meu mandato, na excelência, é novo mandato, 36 anos. 36 anos, então desculpe, vossa excelência. Então, desculpe. Então, com só essa vasta experiência que vossa excelência tem aqui, o senhor passou por quantos prefeitos? Não. Eu passei por vários. Então, o senhor disse que vários prefeitos não endividaram o município. Quem foram os que endividaram o município? Quem está quebrando o município é o prefeito Genival Delino. Esse empréstimo, 45 milhões, quebra o município. Eu pergunto ao senhor quem foi o gestor anterior e tomou emprego. Eu só queria uma colaboração, se o senhor permitir, do vereador Temir, nosso querido vereador. É porque uma coisa é a capacidade de endividamento do município, outra coisa é a capacidade de pagamento. Não, eu queria que o vossa excelência dissesse aqui. O que se tem outros prefeitos? A questão é que nós estamos... Não, não, eu não sei o excelente. A gestão passada pegou 10 milhões de reais de empréstimo do Dezembaía. Ô, vereador Bernardo, não foi 10 milhões. Foi 15 milhões. Não foi 10 milhões. O município autorizou 10 milhões. Aqui a Câmara autorizou. Ele tomou 7 milhões, excelência. É, como agora, autorizamos 50, quase 51, e o prefeito tomou 45. É. Entendeu? Ah, não, excelência. Não, outro não saiu. Então, só para concluir, o problema todo é que a gente não tem capacidade de endividamento, gente. O município está tomando dinheiro que não tem como pagar. E concordo com o senhor. Eu também não vou levar essa culpa, não. É. Ô, se a gente não autorizou, o prefeito quebrou no município. Concele a parte, vossa excelência. Com a anuência do presidente, excelência, a palavra é sua. Com todo prazer, grande líder do prefeito. Muito obrigado, vossa excelência. Saudar mais uma vez a assistência. E quando a gente fala em endividamento do município, a gente tem que ter uma visão um tanto quanto maior do que simplesmente retomada de empréstimo. Fico muito feliz e tranquilo em saber que nesse momento de dificuldade que o Brasil passa, que São Antônio Jesus passa, que a Bahia passa, a gente tem um gestor tão comprometido que nem Genival. Porque a gente tem que fazer esse recorte. Tenho muito respeito e carinho pela figura do ex-prefeito Álvaro Bessa e outros prefeitos que passaram aqui por essa terra. Dentre eles o prefeito Evaldo e um carinho muito especial também por Humberto. Mas a gente tem que lembrar que quando a gente fala em endividamento, a gente não pode ficar com recorte exclusivo de pegar empréstimo. Genival hoje tem frutos negativos da gestão de Álvaro. Um fruto, primeiro, que foi um precatório que na época era cerca de 500 mil reais, que poderia ter sido parcelado, que culminou com o pagamento de precatório, se não me engano, de 15 milhões de reais nos dias de hoje. Então faltou um pouco de gestão e de habilidade de todos os gestores que aqui passaram. E sobrou para o prefeito Genival. Em última instância, não se tinha o que fazer. E Genival também não ia deixar essa dívida crescer um tanto mais. Outro ponto de destaque também, na gestão do ex-prefeito Álvaro, existe um precatório hoje em curso de cerca de 28 milhões de reais. E essa é vizinha de 30 milhões de reais em relação aos servidores. Então isso traz também endividamento para o município, que se vai ser pago hoje, se vai ser pago amanhã, são 30 milhões de reais que os cofres públicos vão ter que arcar. Então isso não faço nem com uma provocação política para determinado grupo político ou não. Mas uma reflexão para os próximos dias de São Antônio de Jesus, que fazer gestão em São Antônio de Jesus vai ser cada dia mais difícil, que existe hoje uma fila gigante de precatórios, existiu durante muito tempo muita irresponsabilidade com o erário público, que vai inviabilizar em certo momento o município de São Antônio de Jesus. Em relação ao empréstimo, o prefeito sabe o que está fazendo, vem aumentando a arrecadação primária do município e vai agir com muita seriedade, dispondo recursos para uma melhor São Antônio de Jesus. Agradeço, vossa excelência. Eu quero, sobretudo, agradecer a participação do vereador Kaique. Nós não estamos discutindo aqui questão de precatórios, questão de direito trabalhista de servidor municipal. Olha bem, vossa excelência foi muito feliz quando trouxe essas colocações dos precatórios. Se o município tem uma fila de precatórios para pagar, esse município tem condição de tomar 45 milhões e deixar o dinheiro lá na conta e pagando todo mês 300 mil reais de juros? 300 mil reais? Não, acho que não é minto, falta um com a verdade. É porque tem tantos meses já pagando, que quando trouxe tinha três meses, tinha quase 500 mil. Tem uma média de 150 mil reais que está pagando, só dos 11 milhões que está disponível na conta da Prefeitura Municipal de Santo Antônio. Só da primeira parcela, 150 mil de juros por mês. Olha bem, então o que eu quero dizer é uma coisa, senhores. Como é que esse prefeito, com a anuência dessa Câmara de Vereadores, por isso que eu não vou levar isso aí, não vou levar isso aí. Inclusive o vereador Morão também não vai levar nas costas isso, porque o vereador Morão votou contra na época, como nós votamos. Na época ele estava fazendo parte da bancada da oposição e votou conosco. Ele não vai levar também isso aí não. Mas os demais não teve a condição de votar favorável, até pelas pressões extras que houve. Ademir não estava aqui não, mas se estivesse aqui, não sei nem como seria o alinhamento dele, entendeu? A questão da obediência, entendeu? Em relação ao sistema e assim, entendeu? Que sistema, senhor? Não, o prefeito eu estou falando. Não, o senhor quer que eu fale o sistema? Não, não. Se quiser, eu vou aprovar o sistema que o senhor quer. Quer que eu fale o sistema? Eu estou falando, excelência. Óbvio, excelência, o senhor sai daqui viajar para Brasília quarta-feira e vai segunda-feira e o senhor está usando dinheiro público. Tá certo, excelência. O senhor está usando dinheiro público, viajando às quinta-feira para Brasília, indo para Manaus, votou às terça-feira com o dinheiro da Câmara. Viu, excelência? Então, eu não venho para cá dizer que aqui o vereador está recebendo dinheiro e fazendo acordo, não. E, vossa excelência, está usando dinheiro da Câmara, vai para Amazonas, lá para Manaus, com dinheiro público. Viajando às quinta-feira e às terça-feira com dinheiro público. O senhor quer ouvir a verdade? Então, eu ouço, vossa excelência. Vossa excelência. Vossa excelência ficou nervoso. Eu estou dizendo a vossa excelência que o mandado... Eu não estou nervoso, vossa excelência. Eu estou falando a verdade. O senhor quer que eu prove? Eu vou aprovar a nossa sociedade. Tá, mas pode provar. Eu vou aprovar a vossa excelência, então. Se você quiser. Olha, então, senhores, resumindo o que eu estou falando aqui, que eu não vou levar essa culpa. Eu não estou dividendo o município. O que eu quis falar foi a questão política desse momento, velha do Chico de Dega, que o ex-prefeito Humberto, e eu acho que talvez muitos auxiliares do seu grupo político não devem participar desse evento, vai estar aqui se filiando ao PP, ao Partido Progressista, e se colocando como possível candidato a prefeito do município de Santo Antônio Jesus. Então, senhores, o que eu quero falar é que, Humberto, que hoje nós não estamos militando no grupo do prefeito Humberto Leite, e aí eu posso dizer que não só ele só não deixou de tomar dinheiro... A vossa excelência vem para o evento de Humberto? Hein? A vossa excelência vai participar do evento? Se eu for convidado, eu estarei presente, não tem problema nenhum. Não fui convidado até o momento, mas o Humberto é meu amigo, não tem problema nenhum. Para concluir, eu quero dizer aos areadores que eu tenho minha vida tranquila, inclusive, eu acho que, eu gostaria que o presidente publicasse realmente quem foi que mais viajou nessa casa e quem foi que mais recebeu de área. Eu acho que deveria realmente fazer esse levantamento, porque eu fui uma vez só em Brasília, se eu não me engano, eu fui duas vezes em Brasília, e participar de um evento lá em Brasília, como qualquer outro vereador vai. Inclusive, o que é que acontece? Amanhã mesmo, o presidente está indo, com todo respeito, está levando mais dois vereadores, um vereador está levando mais um assessor, e eu acredito que tem assessor aqui, na Câmara de Vereadores, que nem do quadro é, que não foi eleito, que bate o recorde em diária, em viagens aqui. Então, eu só quero dizer para o vereador, que eu, se eu não me engano, eu fui duas vezes em Brasília. Mas o senhor falou que tinha um esquema aqui em Brasília, o senhor falou aqui. O que é a excelência? Você falou comigo, se eu estivesse votando aqui, eu estaria... Eu não falei nada, a vossa excelência falou. O que eu falei de vossa excelência? Vossa excelência falou. Eu falei com vossa excelência, que vossa excelência, naturalmente, vota para o prefeito. O vereador das Vascariá, que foi o seu raciocínio, vossa excelência. Então, senhores, eu quero dizer que eu fui uma vez ou duas em Brasília, legalmente, participei lá, almocei lá com o meu amigo, João Leão, e estive com o Filipe da Mata. Estive lá com vossa excelência. E aí, naturalmente, fui uma ou duas vezes, porque eu tenho direito, como outros já foram, como o Kaique já foi várias vezes, com o presidente da Câmara já foi várias vezes, e eu não acho nada demais. E num dia que eu precisar de ir em São Paulo, tive várias vezes em São Paulo, se eu precisar de ir em Manaus, eu vou. Se eu precisar de ir em Tabatinga, na terra da minha filha, que é a defensora pública, eu vou. Então, olhe bem, eu sou independente, excelência. Agora, meu mandato que me deu foi o povo. Não foi ninguém, nem um chefe político que me colocou aqui na Câmara do Vereador, não. Eu tenho independente. Eu nem me colocou o povo, vossa excelência. Então, só para concluir, excelência, eu não quero ofender vossa excelência, eu quero dizer vossa excelência, que inclusive eu faço um desafio. Eu sou um dos poucos, se botar na escala de diárias e de viagens, talvez eu esteja lá na lanterna de todos aqui. Tem alguém campeão de viagem e campeão de diário aqui na Câmara do Vereadores, que não é o vereador Delcio Mascarenço.